Tem um rapaz que, olha, o que esse cara deve odiar mulher é um negócio assim que não tá escrito. Ele dá consultoria pra homens que não conseguem pegar mulheres e querem pegar. Ou pra homens que precisam melhorar a sua vida e vão lá e pagam pra ele. E ele ensina tudo, ele dá todos os truques. A consultoria com esse rapaz custa 2.500 reais por uma hora. Aí ele faz uma análise de que a menina... A menina queria ver, testá-lo, pra ver se ele ia mudar a opinião dele. Gente, o primeiro livro dele se chama lá Red Pill. Tá no site dele lá o livro. Aí o segundo é o versão 2. Só que no primeiro livro dele, eu vou te mostrar aqui na Red Pill. Pílulas da realidade. Ele coloca aqui pequenininho, vamos lá. Autoconhecimento, propósito, dinheiro e mulheres. Compre o livro dele pra aprender essas coisas aí. Como conquistar mulher, dinheiro, autoconhecimento. Então ele fez o Red Pill 2.0. Não contente, mas o livro dele é um machismo. Se inscreve aí, eu tive que ler cada coisa. Que eu não tô acreditando no Tuli. Aí ele fez o terceiro livro. Sabe qual o terceiro livro? 30 Red Flags sobre mulheres. Ele começou a ser cancelado e tudo mais. Começaram a vazar vários vídeos dele. E aí pessoas começaram a fazer vídeos com paródia. Do vídeo dele e do Campari. Ele ameaçou a atriz de morte. No Instagram. Ele ameaçou ela de morte. E ela não foi a única pessoa que ele ameaçou de morte. Ela nem citou o nome dele. Mulher, meninas, me chamem pra tomar Campari, não cerveja. E daí que você não gosta porque tem gosto de A.S. Ele ameaçou a atriz de morte. Tá aqui, ó. Você tem 24 horas pra remover o conteúdo. Dá pra ler aí? Aí ele fala aqui. Depois disso, processo ou bala. Você decide. Aí, pô, peraí, meu. Que loucura. Aí teve um outro homem, Bruno Fonseca, que também fez um comentário lá. Ó o áudio que ele mandou pro cara. O áudio que ele mandou pro cara. Ué, pai, tu não é machão na internet, velho? Vamos trocar uma ideia aqui. Tapo reto, bora? O que você acha? Já dá o tapa onde você tá também. Pode ser pessoalmente também, se você quiser. Demorou? O que você acha? Só falar. Meu, que loucura. Aí descobriram o quê? Descobriram que ele participou de uma série de encontros na Netflix. Em inglês, chamava Dating Around. Uma pessoa vai lá e o episódio tem uns 40 minutos. Essa pessoa, ela tem encontros com outras cinco pessoas. Ele foi lá encontrar com uma mulher que tem 50 anos, 51, 52, por aí. Só que tem vários vídeos dele em que ele fala que um dos principais problemas de uma mulher é ela ter idade. Que quando a mulher passa dos 30, ela não vale mais nada. Ele não gosta de mulher. Tem um vídeo que ele fala que mulher bonita já trabalha demais. E feia. Não, feia não. Mulher feia, você não pode ficar. Se a mulher tem entre 35, não pode. Se ela tem mais do que isso, também não pode. Se ela é bonita, não pode. Se ela é feia, também não pode. Não pode mulher pra esse cara. Ele não gosta de mulher. Apareceu, né? Essa é a melhor parte. Apareceu a menina do Campari. A menina que convidou ele pra tomar cerveja apareceu. Ela gravou um vídeo. Eu vou te mostrar aqui um trecho. Aí você vai ver que o cara é... A gente tava bem sóbrio, então tava aquele clima meio... E aí... Eu já tinha tomado uma caipirinha, mas se você já foi na The Week, você sabe. Não dá pra se manter na caipirinha se você não tem muito dinheiro. Então eu pensei, vou pedir uma cerveja. E aí eu pensei em chamar ele pra tomar a cerveja comigo. Não pra gente dividir a conta, não. Eu ia pagar. Mas pra, sabe? Quebrar um pouco o clima. E eu quero deixar isso bem claro aqui. Que a única parte que ele realmente mentiu nesse relato foi quando ele disse que eu falei breja. Eu jamais falaria breja. Eu nunca falei breja na minha vida. Talvez cervejinha. Mas breja, eu não falei isso. E a resposta que eu entendi ele falando foi... Estou tomando com a Pathy. Pathy, Patrícia Oliveira, um grande beijo pra você. É uma amiga que a gente tem em comum. Estava na The Week aquele dia. E aí eu entendi que ele tava tomando a cerveja com a Pathy já. Só que assim, eu não sou ciumenta. Eu fiquei... Tá, tudo bem. Toma com a Pathy. Toma comigo. Tá, beleza. E aí eu só falei... Pô, se eu pedir uma cerveja e você não toma comigo? Tipo, você vai negar uma cerveja de graça? E aí ele respondeu... Não, tô tomando o Campari. Caralho, Zecão. Aí vem a pior parte da história. Agora, se você não tiver sentado ou sentada, senta. Senta. Que agora tá... Agora é fogo. Eu errei e fui tentando acertar. Mas aí depois disso ficou tudo bem. O meu amigo voltou do banheiro. Eles voltaram a se pegar. E eu acho que ele ficou um pouco mais de boa. Depois meu amigo me explicou que ele tava um pouco bolado. Porque o cara que vende bala ali na porta do banheiro da The Week... Bala é drogas. E aí ele tava bolado porque ele queria comprar bala. E o Tiago também queria transar no banheiro. E meu amigo disse que não queria. Teve um rulo assim. Quer dizer, o cara estava pegando o amigo dela. O cara que escreve livros sobre como pegar mulheres. Estava pegando o amigo da menina. Aí ele se irritou com a menina que ofereceu cerveja pra ele. Segundo o amigo dela. Segundo ela e o amigo dela. Ele estava irritado porque não tinha bala. Que droga. Bolsominion, né? Engraçado. Se você pegar esse padrão bolsominion. Você acha vários. Inclusive alguns aí deputados e tal. Que é a mesma coisa. Odeiam mulher. Odeiam tudo que mulher faz. Ah, mas homem também faz. Não interessa. Vamos olhar só pras mulheres e culpar só as mulheres. É isso. Ah, o que ele falou que a pior coisa no livro dele. Só pra finalizar aqui. É se a mulher for feminista. Vou até ler aqui o que ele falou. Se a mulher for feminista. É a pior coisa. Porque segundo ele, as feministas, o feminismo é uma doença que não tem por objetivo tornar as mulheres melhores. Pelo contrário. O feminismo ensina as mulheres a não respeitarem e a odiarem os homens. Colocam-se como vítimas o tempo todo. Engraçado. Se não fosse o feminismo hoje, mulheres não poderiam votar. Não poderiam dirigir. Não poderiam ter trabalho. Não poderiam ter nem um carro ou uma casa ou um bem. Mulheres não poderiam ter nada se não fosse o feminismo. Incrível. Pois bem, a justiça vai ir pra cima dele. Ele também prometeu processar todo mundo que falar dele. Pois bem, peço aí sua inscrição no canal, já que eu vou levar o processo. Falou.